O seu Informe Empreendedor da Semana volta com novidades e destaca um dos maiores eventos de empreendedorismo feminino em Belém, com o tema Empreenda como uma Mulher, dias 23, 24 e 25 de agosto. Sistema Fiepa Pará aproxima empresas paraenses da Ásia. O Centro Internacional de Negócios, do Sistema Fiepa, a Federação das Indústrias do Pará, realizou uma mudada de negócios, com o objetivo de aumentar o comércio e a exportação entre o Pará e a Ásia. Aconteceu no dia 10 de julho. De janeiro a julho de 2019, o Pará exportou cerca de 4 bilhões de dólares para os países da Ásia, representando uma participação de 64% nas exportações paraenses. O SESI, Serviço Social da Indústria, realizou parceria com o Ministério da Cidadania no dia 30 de julho, assinada pelo ministro Osmar Terra e o diretor do Departamento Nacional do SESI, Robson Braga de Andrade, que também é presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O acordo vai capacitar mais de 800 mil jovens no Brasil, que serão atendidos nos próximos 4 anos. No norte, mais de 44 mil jovens serão atendidos. SENAC em Ananheendeua. No dia 1º de agosto, a FEComércio de Pará, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, inaugurou nova agência do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, agora em Ananheendeua. A instalação está localizada na BR-316, em frente ao Parque Ambiental Antônio Danúbio, e já está com matrículas abertas para os cursos, que começam em setembro deste ano. Saiba mais através do telefone, DDD 91-3245-0736. Conheça o Seminário Internacional de Logística, evento com o objetivo de debater sobre a logística portuária e sustentável, na Amazônia e na América Latina, e busca inovações para o setor. O encontro é realizado pela ACP, a Associação Comercial do Pará, e vai acontecer no dia 22 de agosto, na sede da ACP, em Belém. Para saber mais, ligue para DDD 91-4005-3900. Empreenda como uma mulher. Esse é o tema do Startup Weekend para mulheres, um dos maiores eventos voltados para o empreendedorismo feminino. Vai acontecer em Belém, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Espaço Elefante República e Coworking. Saiba mais através do Facebook, Startup Weekend Belém. Workshop e blindagem jurídica para profissionais de eventos. Acontecerá nos dias 10 e 11 de setembro, na Belém Hall Eventos, com apoio da Abrax, a Associação Brasileira de Acessores e Ceremonialistas. Confira no vídeo o convite do advogado e palestrante Daniel Del Rio. Oi gente, tudo bem? Eu sou Daniel Del Rio, advogado e palestrante, especialista em eventos de direito do entretenimento. Estou passando aqui para fazer um convite especial para você, profissional do mercado de eventos. Dia 10 de setembro, estarei aí em Belém do Pará pela primeira vez para ministrar um workshop de blindagem jurídica para profissionais de eventos. Gente, é um conteúdo inédito, com vários pontos importantíssimos para você exercer de uma forma consciente e segura a sua profissão. Você que já quer assegurar sua vaga, procure o Jorge e você vai ter um desconto especial, ok? Quero ver todo mundo lá dia 10 de setembro, hein? Um beijo grande! Empreendedorismo Criativo Estão abertas as inscrições para o Prêmio Brasil Criativo, realizado pelo Ministério da Cidadania do Brasil e pelo Grupo Econômico 3M. A premiação busca reconhecer os três melhores profissionais freelancers do país, que atuam na área de publicidade. O freelancer é um profissional autônomo que contribui para o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. As inscrições vão até o dia 25 de outubro, através do site www.premiobrasilcreativo.com.br. SESI e SENAI são as instituições que mais contribuem para a formação profissional no Brasil. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto FSB, com 4 mil empresários do Brasil, o SESI, Serviço Social da Indústria, e o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são as entidades que mais contribuem para a qualificação profissional do país. O seu informe empreendedor volta na próxima semana. Quer compartilhar seu evento ou capacitação empresarial? Envie um e-mail para pautage01.com.